Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, olha nós de volta, estamos aí trazendo para vocês mais um vídeo e mais uma gameplay aqui no canal Claudio Gamer Oficial galerinha, opa nós aí comendo faixa aí, câmera 2. Bom pessoal, desde já já vou agradecendo demais a sua presença, muito, muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo, estamos aqui no Rotas Brasil, estamos com o nosso vovão EDEC aqui, ambos pagos, tá, para quem não sabe, estamos indo até Cachoeira Paulista, saímos de Aparecida, vamos até Cachoeira Paulista, que é a nova cidade, né pessoal, que tem aqui no mapa, Rotas Brasil, sensacional. Se você não conhece, é um mapa muito top, porém pessoal, é um mapa que exige um pouquinho da sua máquina, tá, antes de cobrar o mapa, entre em contato lá com o pessoal, fala, passa para ele suas configurações, para que você possa ter aí um bom desempenho, porque o mapa exige um pouquinho, porque ele é um mapa muito top, ele é muito realista, tem muita e muita coisa aí, aqui é o mapa que se retrata a rodovia Washington Luiz, e é muito show de bola, muito realista, sem contar que ele vem caminhões grátis, né pessoal, todo mundo sabe, ele vem reboques grátis, vem prancha, vem boiadeira, vem caçamba, vem muita coisa nesse mapa. Tá, e o nosso intuito é que é ir até Cachoeira Paulista, que é a nova cidade, né, anteriormente eles liberaram Aparecida, que é muito top, a gente fez até gameplay, já fez live, aí descobrimos Cachoeira Paulista, interiorzão de São Paulo, sensacional, então estou trazendo para vocês aí, é, essa atualização, e o legal do Rotas, tá de parabéns, a gente não pode negar, é, saiu uma atualizaçãozinha, ele já manda no e-mail, ó, saiu a atualização de tal arquivo, saiu a atualização disso, tá aqui, dos caminhões, do pack de caminhões que tem, né, grátis, o pack de reboques, saiu a atualização do, no caso, esse Volvo Edeck aqui, eu comprei, tem atualização do seu caminhão, então eles são muito, é, para quem tem, sabe o que eu estou falando, e para quem não tem, eles são muito assim, certinho, saiu a atualização, já te avisa no e-mail, já te dá o link, você vai lá, você baixa, você corrige, você troca o arquivo, é sensacional, gente, muito legal, muito legal, então estamos chegando em Cachoeira Paulista, vamos dar uma volta, né, por dentro da cidade, talvez a gente ande, câmera 0V, vamos chegar lá nas caixas, a gente já chegou em Cachoeira Paulista, né, vou depois parar aqui, a gente mostrar no mapa para vocês, tá, aqui na cabine do caminhãozão, top de linha, e tem um caminhão novo também, né, o Ford, né, gente, vai estar trazendo depois, nas três versões, ele dá três versões, para a gente é muito legal, eu ainda não, não comprei ele aqui no jogo, só atualizei o pack de recaminhões, mas tem um 1111 também, que aqui é sensacional, pessoal, só dos caminhões gratuitos, 1111, esse Ford, já vale o mapa, gente, é muito, e tem uma Scania G também, eu não lembro o modelo certinho, e os packs, e os rebox que eu já citei a vocês, aqui, olha, a entradinha aqui, ó, show de bola, e como eu trouxe, esses dias eu trouxe o RBR e o Eldorado Pro, mesmo patamar, gente, os três mapas aí, brigando, não brigando, vamos dizer assim, sadiamente, os três mapas aí, é o melhor que eu, se você puder comprar os três com o tempo, compre, não, opa, não vai se arrepender mesmo, na hora que a gente chegar ali mais, próxima cidade, eu volto na câmera externa, olha só, gente, ó, o asfalto, como eu sempre falo, não tem, opa, é, câmera doida, mas arrebenta, olha só, ó, ó, show de bola, é um mapa sensacional, né, top de linha, e o pessoal tá de parabéns, pessoal, o pessoal lá do Rotas tá de parabéns, é espetacular, as atualizações do mapa, é, sempre trazendo cidades cada vez mais realistas pra gente, olha, você se sente mesmo ali dentro da cidade, a parecida do norte, ou a parecida, né, pra muitos, é espetacular, a Basílica, tudo que tem dentro da Basílica é top de linha, agora temos aí, cachoeira paulista, lindo demais, tem tráfico próprio também, ah, eu não uso o pack de tráfico aqui, tem tráfico próprio também, tem cargas próprias também, muito show de bola, ó, quem no futuro aí abre ali, ó, a gente vai entrar ali, sensacional, galera, o Volvão também tá lindo, hein, gente, o Volvão tá top de linha, eu tenho o Volvo, tenho a Scania, esses ambos são, eu comprei, né, e eu só uso no Rotas, gente, eu não uso em outros mapas, posso também se eu quiser, porque eu comprei, mas eu gosto de usar aqui, porque eu tenho outros mods comprados, eu distribuí em outros mapas, né, aí eu deixo exclusivamente pra esse mapa a Scania e o Volvo que eu comprei. Olha só, gente, interiorzão, vamos chegando mais ali, eu vou mostrar o mapa pra vocês, tá, galera, vamos mostrar o mapa. Esse é pro pessoal que não conhece, a gente tá gravando esses vídeos assim, pessoal de atualização, claro, pra trazer também informação, pra quem tem, às vezes é, que nem às vezes a gente não tem tempo, né, de tá acompanhando e meio, não tem tempo de tá acompanhando, aí, opa, meu mapa atualizou, eu nem sabia, eu mesmo já peguei a atualização do, do, do RBR assim, porque assim, no caso do Rotas, ele avisa você no e-mail, e no caso do Eldorado Pro e do Rotas, você tem que tá acompanhando lá, às vezes as páginas, né, e como a gente, às vezes, não tem tempo, eu fiquei sabendo através de vídeos, então sempre, eu acho que é útil, né, a gente trazer esse tipo de conteúdo pra galerinha que não tem o mapa e tem curiosidade, se vale a pena ou não comprar, vale a pena comprar, lembrando, sempre verifica suas configurações, pra ver se, 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 se o PC vai dar conta, né, pessoal, mas, no mais, vale muito a pena, galera, é sem estar se o, não, meus queridões, top, de linha, mesmo, estamos chegando aqui onde eu marquei, é que a gente, pensa a gente cair, pra, mais pra dentro da cidade, né, vamos ver o que que é aqui, pra gente, pra gente poder, mostrar pra vocês, olha só, aí eu falo, dá um prazer enorme jogar, nesses mapas aqui, é muito bom, é muito legal, é sensacional, top das galáxias, ó, estão chegando ali, ó, voltando 7KMs, pra mim poder, é, vamos finalizar aqui esse trechinho que a gente marcou, depois a gente vai marcar outro, aí, vamos passar isso daqui, a câmera externa, que a gente não fazer, atrapalhada, né, ali, já tem um posto, tem um descanso, chegando aqui dentro, vamos ver se aqui já é, não, ainda não é o finalzinho, ó, ponto de parada ali, posto, show de bola, explorando aqui, conhecendo um pouquinho, né, Cachoeira Paulista, a gente já tá em Cachoeira Paulista, faz tempo, né, faz tempo, a gente já entrou aqui na, Cachoeira Paulista, ó o brabo, hein, nossa, lindo demais, hein, lindo, lindo, lindo demais, eu adoro esse vovô, gente, eu acho top demais, que pena que eu tô com pouco tempo pra ficar jogando, curtindo, né, a gente vai fazer, mas eu vou jogar muito mais, cara, das lives, mas finalzão de semana aí a gente, é, traz, aí eu vou deixar, talvez eu vou fazer até uma enquete lá no, na aba comunidade, qual mapa vocês querem que a gente jogue aí, no nosso, nossa última live do ano, Rotas, RBR ou Eldorado Pro, né, eu vou fazer essa enquete, você já responde aí, se você tiver me assistindo, vai ser um bom sinal, vem que você me ouviu aí, deixa aí, deixa aí na, na, nos comentários, ah, tio Claudio joga, o Rotas joga, a gente vai, deixar lá, talvez uma enquete, pra vocês, se der tempo, pessoal, como fala, a gente tá tão corrido, eu tô gravando aqui, já pensando no que eu tenho que fazer, porque é tanta coisa, é o dia a dia, mas graças a Deus, a gente vem conseguindo manter um trabalho aí com vocês, cheguei ali naquele ponto ali, ó, mal com KM, vou parar, vou mostrar o mapa pra vocês, vamos ver se a gente tem algum outro trecho pra mostrar, que tenha mais, é, olha lá, olha que legal, gente, olha essas saídas aqui, são, ó, ali, com certeza, nos levamos, vamos para aqui, ó, coisa linda, ó, brabo, ó, brabo, aqui, nós viemos até aqui, ó, é, pessoal, é, é, é o que a gente passou, a gente passou tudo isso aqui, é um cachoeira paulista, basicamente é, 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 é o que vocês já viram, desde aqui que a gente começou, passou por cachoeira, é claro, que daí vai ter aqui, ó, você pode entrar aqui, vai ter sua garagem, ó, vai ter aqui a rodoviária, tá, vamos, é que eu acho que vai demorar muito pra gente ir até aqui, hoje a gente vai de câmera zero, só pra mostrar pra vocês, a gente já rodou, bom de um, de um trecho, né, deixa eu, vou marcar isso aqui, então, definir, que a gente passou aqui, ó, mas que top aqui, aqui, teríamos a garagem, teríamos a rodoviária, acho que pra gente ir até ali, vai demorar um pouquinho, né, gente, deixa eu ver aqui, podemos partir, tá, mais 21 km, senão nosso vídeo vai ficar muito, muito longo, deixa eu fazer o seguinte, eu dá câmera zero, ó, vamos seguir aqui câmera zero pra vocês, então aqui é, é, a estrada que a gente estaria seguindo, ó, entendeu, muito bonita a paisagem, muito, muito realista, fica dando essas travadinhas, que é um, uma zona mais rural aqui, que já sai fora praticamente do, do mapa, né, do GPS, vamos voltar ali, pessoal, mas é top das galá, vamos pegar, vamos mostrar ali pra vocês, deixa eu ali, onde que a gente tinha marcado, voltar ali na estrada, ó, uma zona mais rural aqui, mas é muito legal, gente, eu marquei, marquei, é que o nosso, a gente tá ao contrário, né, galera, quero vir aqui pra mostrar pra vocês, aqui em cima, né, então a gente tem que pegar sentido contrário, desfruta da viagem, o nosso caminhão, é voltando pra lá, ó, voltando pra lá, pra gente mostrar pra vocês, ali vai dar o retorno, vou achar aqui, pra gente mostrar pra vocês, legalzinho aqui, arrumar por aqui, seguir a estrada, né, senão a gente se perde, olha que top, galera, olha só que top, como é, bom demais jogar isso aqui, olha, olha que legal aqui, essa rotatória, olha o Bentiv ali, cantando, top demais, cachorra paulista, tá muito legal, ó, chegamos aqui, deixa eu renderizar esse trechinho aqui, chique do bacanizado, galera, top das galáxias, muito top mesmo, renderizou, então aqui mais a cidade, né, pessoal, aqui tem o centro, aqui, tem a rodoviária ali, ó, que a gente falou, é a rodoviária, tá renderizando ainda, galera, renderizando ainda, tá renderizando ali, é mais dentro da cidade, né, sensacional, show de bola, a rodoviária, que a gente falou, show de bola, também, top das galáxias, hein, top demais, top demais, demais, a estrada, a entradinha aqui, de cachoeira paulista, seja bem-vinda, cachoeira paulista, é isso aí, galerinha, sensacional, a gente rodou um bom trecho ali, ó, mostrando pra você, aquele trecho de estrada, muito top das galáxias, tá aqui a entrada, aqui, ó, cachoeira paulista, aí tem a cidadezinha aqui, muito bem feito, muito top das galáxias, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o vídeo, pra você que tem vontade, quer comprar o Rotas Brasil, faça aí a sua, é, a sua, pesquisa aí, vê se o seu PC dá conta aí, e boa diversão, pessoal, mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido, fique com Deus, até a nossa próxima live, ou vídeo aqui no canal Claudio Gamer, o oficial, então, a gente vai ver se a gente vem pra cadeia rodando, fazendo frete, ou de ônibus, vai ser top das galáxias, gente, forte abraço, fiquem com Deus, eu fui, meus queridos.